Muitos inscritos, eles perguntam Por que que a Kawasaki E aí eu quero que você responda Porque essa sua leitura aí Vai responder aos inscritos Muitos inscritos tem dúvida Por que, Tio Chico, por que que a Kawasaki Não traz moto De baixa cilindrada? Por que que a Harley Não traz moto de baixa cilindrada? Por que que a Triumph não traz? Por que que a BMW até traz? Mas por que que a Kawasaki e a outras Marcas, eu vou botar Kawasaki, mas não é premium, tá? E Kawasaki, vírgula E outras marcas premium Não trazem motos De baixa cilindrada Então responde aí, Riquinho É que eu li aqui agora, ó Já acima das 450 cilindradas Que se a gente for falar de preço, é realmente o preço de moto premium, né? Onde estão todas as demais Marcas premiums, todas atuam em CKD e não precisam Se preocupar com a injeção de plástico Por causa disso, entendeu? Nem com a fabricação de peças metálicas e só Falta de pintura de chassis Basta cumprir aqueles pontos e peças exigidos Eles vão ter toda essa preocupação Então pra eles compensa muito mais Ter essa rotatividade Na alta do que ficar brigando com aquele monte de PC pequena Onde o lucro é bem menor também, né? E ainda brigar com Honda e Yamaha que tá aí Que detém de quase 90% de mercado, né? Detém de 90% de mercado E agora, olha uma observação importante aqui, tá gente? Mais uma vez aqui, ó Royal ficaria em uma situação similar A BMW e Kawasaki Pois tem modelos abaixo E acima de 450 cilindradas Tem a Meteor e a Imareia E tem as Interceptors e 150 que tem aí Então ficaria muito próximo A situação Mas a Bajaj, olha aí gente Aqui no Brasil A Bajaj atua 100% abaixo Com as 450 cilindradas Né? Ela tem a dominar e a expulsar aquelas menores Então ela sim vai ter que planejar muito bem O momento certo Para ultrapassar as 10 mil unidades por ano Talvez depois de uns 5, 10 anos Olha então como é importante A gente entender um pouquinho De como é o mercado Porque tem um pessoal que é meio ufanista, né? Aquele pessoal que fica sonhando aí A Bajaj vai chegar, vai arrebentar Não chega, gente A Royal ficaria em uma situação parecida Mas a Bajaj atua 100% A dominar é 400 cilindradas Então ela está abaixo de 450 cilindradas Para a nossa lei Ela vai ter que se planejar muito bem Porque se ela Para ultrapassar as 10 mil unidades Que a gente está falando agora Como é que ela vai chegar E colocar 20, 30 mil unidades? Vai ter que montar a moto toda aqui Daqui a pouco? Entendeu? Então esse é o motivo Que as motos A gente já sabia disso Mas eu preciso deixar claro para a galera Eu não esqueci, cara Que é muita informação Para a galera entender De uma vez por todas Por que que as motos Algumas marcas Não se interessam Em trazer motos de baixa cilindrada O Rick lá anteriormente E eu vou fazer um corte disso aqui Porque eu acho tão importante Um beijo, Edu Obrigado Edu X Racing Beijo, Eduzinho E o Rick O Rick, ele lá atrás No início da live Ele falou Da questão Da quantidade A quantidade de motos vendidas Estão Rick Eu preciso que você volte Para a galera entender Qual é a maioria das marcas Aqui no Brasil Tem um limite De 10 mil unidades Explica de novo Para todo mundo entender E por que que as marcas Você já acabou de falar Por que que as marcas Não se interessam Em trazer motos de baixa cilindrada Além de ter que brigar Com duas marcas Que detêm Mais de 90% do mercado É uma briga Muito Tua disparidade Muito grande Muito injusta Digamos assim Você não tem como brigar Kawasaki não tem como brigar Mas explica aí A questão das 10 mil motos Por favor Faz um Porque as exigências Que tem da injeção de plástico Das peças metálicas A só do chassi Elas só são obrigatórias Acima de 10 mil unidades Para a soma Até com as 150 cilindradas Até com as 150 cilindradas Então se você pegar 150 200 Ah pulsar aí 300 cilindradas Tudo Tudo isso aí Então até 10 mil cilindradas Até 10 mil unidades Por ano Por ano tá gente Agora Acima de 450 cilindradas Não tem as exigências Né As exigências não existem Porque o volume é baixo É só importar Por peças tipo CKD Então é muito mais lucrativo Para as marcas Trazer motos De maior cilindrada Ou seja 450 Para cima É Por causa que a lei Manda de 450 Para cima Então você pega Uma 650 Da Royal Tudo Os caras estão Sossegadão Não sei cadê Pode trazer aí Para cima Porque A exigência já pode ser outra Aí vamos pensar Vamos Deixa Deixa eu agora Falar para a galera Que eu sei que Eu quero falar para todo mundo Tá Eu quero falar para quem entende Para quem tem um pouco Mais de dificuldade Para entender E eu gosto de falar assim Na linguagem da galera Vamos lá pessoal Vou dar um exemplo aqui Vou fazer Uma comparação De uma Uma sorveteria Tá Você vai lá Você tem uma sorveteria Aquela sorveteria de bairro Que o cara está lá Show de bola Vendendo o picolézinho dele Aquele picolézinho No palitinho Simples de fruta Você vai lá Paga um Três reais No picolézinho Pronto Show de bola Picolé está lá O cara está vendendo Só que o cara já está lá Há 40 Não sei quantos anos Vendendo picolé Todo mundo conhece O picolé do Zé O picolé do Zé É o melhor picolé que tem E o picolé do Zé Tem até tipo de fruta É da fruta É gostoso Show de bola E aí O Zé Ele vai diversificando Só que o carro-chefe Do Zé É o picolé Mas o Zé Ele não vende só picolé Ele vai vender o sorvete O sundae O top sundae O sundae de 200 bolas Beleza Aí chega Uma galera nova O Zé está vendendo Ali na praça O Zé já está Quase 50 anos Vendendo picolé E aí ele monta Já tem uma estrutura Já tem uma lojinha Toda estruturada Afinal ele já está Quase 50 anos Aí vem outra galera E fala Pô Esse cara está vendendo picolé Bem pra caramba Eu vou abrir lá Na mesma pracinha Só que aí o cara Ele monta Uma estrutura Muito parecida Com a do Zé Que já está lá Quase 50 anos Uma estrutura até melhor E aí ele pensa assim Cara Eu vou vender Só que o Zé Lembrando O Zé Ele vende não só Naquela praça Mas ele vende Na cidade inteira Ele tem picolé Vendendo na praia No carrinho Em outros bairros Todos os bairros Eu vou dizer Todos os bairros Todos os bairros Da sua cidade O Zé já vende picolé Mas aí você vai lá Com o seu pensamento Empreendedor Eu vou abrir Minha primeira loja Lá do lado do Zé Eu tenho um produto melhor Eu vou abrir Uma loja linda Maravilhosa E vou vender Um picolé Pouco mais caro Do que o Zé Mas é um picolé De frutas Com um recheio Em cima Você não vai vender Igual o Zé Você não vai vender Porque o Zé É o Zé 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 Pô Todo mundo fala Ah eu tomo picolé do Zé 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 Quem é você Você chegou agora Você pode até vender Por 50 centavos Mais caro que o Zé Mas Zé Zé Então não adianta Aí o cara pensa assim Eu não vou vender Mais picolé Só pra ganhar Alguns centavos A mais que o Zé Eu não vou vender Esse picolé Porque eu sei Que eu não vou ganhar Do Zé O Zé já está No Brasil No Brasil Na cidade toda Mas a gente pode Transformar a cidade No Brasil Ele já está Em todos os bairros Da minha cidade E o Zé já está Há quase 50 anos E Zé É Zé na cabeça Da galera Então eu sou Eu cheguei aqui agora Eu tenho um produto melhor Eu sei que o meu produto É melhor Então o que eu vou fazer Eu vou vender só Sunday Eu vendo um pouco Mais caro O meu Sunday É melhor do que o Sunday Do Zé Eu sei disso E a galera sabe Então pelo menos Com o Sunday Eu vou ser mais competitivo Do que o Zé Analogia Basicamente é isso Que as marcas de motos Elas fazem isso Uma analogia perfeita Foi brilhante Chico Uma coisa bem fácil A gente entender Porque assim O produto popular Ele já tem uma identidade Que é o picolé Já tem uma identidade Já tem o pessoal que gosta Já tem o pessoal que vai comprar Então tem que ser uma coisa diferenciada Uma coisa que seja Um pouco mais elevada Para você ter o seu lucro Senão você vai ficar brigando Uma coisa Nunca vai sair daquilo E aqui Inclusive Só reiterando aqui Acima das 415 O Sunday Onde estão Todas as demais Marcas premium Todas atuam em CKD Então elas não precisam Se preocupar Com a injeção de plástico Não precisam se preocupar Com a fabricação De peças metálicas Solda Pintura de chassis Nada Basta cobrir aqueles pontinhos Colocar dois pneus Aquelas coisinhas Tudo já era Entende? Então essa que é Toda dificuldade Que o pessoal tem que entender Que não é só chegar E falar assim Não Abajari vai chegar Ele vai acabar Não vai gente Não vai Isso é mais Eu falo para vocês É Cara lunático aí Que está falando Essas besteiras aí A lei Ela realmente Ela trava o pessoal Chegar aqui Novos players E poder Competir de uma forma Bem Bem razoável E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser E se você quiser E se você quiser Obrigado.